Olá, 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 seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Café com Consultoria. Eu sou Fernando Campanholo e eu ensino empresários a ter uma empresa lucrativa, sem incêndios, e que não depende do empresário para tudo. E você percebe que nessa frase, nessa proposta de valor, existe uma construção. Campo, o que é uma proposta de valor? Uma proposta de valor é aquilo que você faz de diferente dos seus concorrentes. Eu ensino isso lá no Empreendedor Líder, você criar a tua proposta de valor e você mostrar o tempo inteiro, através do seu marketing, que você faz a tua proposta de valor. Isso é algo muito importante, inclusive, se você quer melhorar o teu destaque, o teu reconhecimento e as tuas vendas. Você construir uma proposta de valor. Mas se eu pegar essa proposta de valor, ter uma empresa lucrativa, sem incêndios e que não dependa de você para tudo, eu olhar para ela, você percebe que é uma construção? Por que é uma construção? Por que as empresas, muitas vezes, não têm aquele lucro desejado, aquele lucro que dá para ter, aquele potencial máximo? Porque o dono está, muitas vezes, lá apagando incêndio. Mas nem sempre é só o dono, não. Às vezes, a equipe inteira está apagando incêndio. Às vezes, o pessoal lá de baixo, lá da base do operacional, passa o dia apagando incêndio. Às vezes, o teu nível tático, os teus gerentes, os teus encarregados também apagam incêndio. E o que acontece? Como você não gosta de apagar incêndio na tua empresa, pode apostar, tua equipe também não gosta. As pessoas da tua empresa também não gostam. Ninguém gosta de apagar incêndio. Quando você tem uma pessoa na tua empresa, uma pessoa que está ali fechadinha com a tua cultura, uma pessoa que talvez teria tudo para se comprometer na tua empresa, mas talvez a tua gestão não está permitindo que essa pessoa se comprometa do jeito certo, essas pessoas que fecham com a cultura, essas pessoas de valores, elas gostam de chegar no final do dia e saber assim, nossa, hoje meu dia foi produtivo, hoje eu fiz um monte de coisa, rendeu. Ninguém gosta. Fala aí pra mim se você gosta de retrabalho, se você gosta de ter que fazer de novo alguma coisa que você fez ou que alguém fez. Você gosta? Você gosta de ter que tapar furo, resolver problema, passar o dia apagando incêndio? Ninguém gosta. Nem o ser humano em sua consciência gosta. Mas quando você passa o dia apagando incêndio, você não tem tempo pra fazer aquelas coisas de dono, assumir o papel de dono. Você não tem tempo pra melhorar a tua empresa, fazer o que tem que fazer pra que a tua empresa lucre mais. E por que que muitas vezes você tem tantos incêndios na tua empresa? Porque a empresa depende de você pra tudo ou quase tudo. E empresário, que tem uma empresa que depende dele pra tudo ou pra quase tudo, é como se ele tivesse uma eu presa. Tem lá uma equipe. Ah, mas eu não tenho funcionário, Campaí, tudo bem. Mas se tem um funcionário, já não pode depender de você pra tudo. Algumas coisas tem que depender daquela pessoa. Quem tem cinco, acima de cinco, quem tem acima de três que seja, já tem que estar livre pra fazer muitas coisas de dono. E coisa de dono, tem gente que acha, mas eu não tô no operacional. Ah, então o que que você faz? Ah, não, eu fico lá no escritório, tiro nota, eu pago conta, eu cobro cliente. Cara, isso também não é coisa de dono. Isso também é coisa operacional. Isso é coisa que você treina alguém ali, alguém barato, faz isso pra você, e você vai fazer coisas muito mais importantes pro teu negócio. Isto é ter uma empresa que não depende de você pra tudo. É assim que você vai prevenir incêndios e é assim que você vai melhorar o lucro da tua empresa ou até mesmo construir o lucro. Esse é o caminho. Não tem mágica. Não é baixando da cabeça, fazendo coisa de funcionário, trabalhando até tarde, refazendo, entregando serviço, fazendo venda, entregando mercadoria, comprando, pagando conta. Isso não vai deixar tua empresa próspera. Isso não vai melhorar teu lucro. Até, talvez melhore, mas vai melhorar por um tempo. Vai melhorar ali até você chegar num determinado patamar. Depois limita. O teu tempo é limitado. A tua capacidade de produção é limitada. Então o jeito certo é você fazer coisas de dono. Campa, como que faz essas coisas de dono? Poxa, eu ensino lá no Empreendedor Líder todo o caminho pra isso. É seguir o caminho. Mas você tem que fazer coisas de dono. Coisas que te levam à melhoria do teu lucro. Bom dia. Bom dia, Campa. Como você se chama, Marcelo? Eu trabalho com sistemas de aquecimento de água, sistemas solar, a gás, bombas, piscinas. Só equipamentos. Como é que eu posso te ajudar, Marcelo? Na realidade, eu tenho a empresa, Campa. Eu tenho 18 anos aí que eu tô no mercado. Crescemos bastante, com bastante trabalho, mas empurrando, né? Sem muita administração. Era uma empresa familiar. Eu tenho três filhos que trabalham comigo aqui. Tenho funcionários que estão há 15 anos comigo. Olha só. Há bastante tempo. Então, a gente quer melhorar realmente a administração, né? Eu já tô com empenho aí. Eu tenho uma pessoa que já tá montando algumas planilhas pra gente. O nosso DRE já tá sendo finalizado. Então, eu tô na busca realmente de conseguir acertar... A tua pergunta pra mim é? Então, é como eu vou estudar, como é o processo realmente de eu entender os estudos, quanto tempo a gente vai estudar por dia, a aplicação disso... Você fala estudo de quê? Do empreendedor líder? Ah, você já entrou lá? Já deu conta pensão? Sim, sim. Eu tô lá também. Mas se você quiser me trazer algum problema que você enfrenta aí na sua empresa, eu posso, de repente, já te dar uma aspirina aí pra você começar a dar uma amenizada. Então, tô por você. O que você prefere que eu faça aqui? É, na realidade, a minha maior dificuldade é que eu tenho gestores, né? Abaixo de mim, fazendo um trabalho, né? Mas eu não consigo direcionar eles. Aí eu tenho que estar o tempo todo em cima. Eu tenho que estar orientando. Eu tenho que estar, na realidade, como preparar essas equipes. Eu tenho seis frentes de trabalho aqui. São seis. Você tem seis gerentes, seis coordenadores, então, é isso? Tá, legal. Isso, exatamente. Não precisa me dizer o nome da pessoa, mas qual, assim, o setor que você acha que é mais problemático aí pra você? Serviço. Serviço. Que é o pessoal que instala e conserta. Tá bem. Perfeito. E o que você acha que mais te dá problema lá nesse setor? É a comunicação com o cliente, a finalização do trabalho e também a padronização de trabalho, né? Como eu vou fazer pra poder pôr na cabeça do pessoal um padrão de trabalho, de serviço, de atendimento. Ah, padrão de trabalho. Tudo bem. Mas a falta disso hoje tá causando o que pra você? Só pra eu poder te ajudar melhor aqui. Não, ele me causa muitas vezes, quando eu preciso ir numa obra, eu tenho muito do cliente. Olha, se você tivesse feito esse manual, a gente conseguiria. Olha, se você tivesse empregado desse jeito. Quer dizer, o próprio cliente, né? Com o atendimento que a gente dá, ele também nos dá um feedback, né? E eu não consigo pôr isso na cabeça do pessoal, esse padrão, né? Tá legal, tá legal. E você acha que isso... Eu quero saber a tua interpretação, tá? Eu tenho a minha, mas eu queria saber a tua. Você que tá ali no dia a dia. Você acha que isso se deve ao teu gerente desse setor não tá dando conta? Se deve às pessoas não se darem conta disso? Se deve à empresa não ter um padrão? Qual que você acha que é a causa disso? A empresa não teve um padrão. Eu gosto de perguntar isso porque eu já vejo o nível de maturidade do empresário. Você é um cara que já tá... Você já tá consciente que alguma coisa tem que mudar. Isso é massa. É o primeiro caminho a tomar consciência. Porque a maioria dos empresários me responderia assim. Campo, é que eu só tenho gente incompetente. O pessoal não quer nada com nada. Cara, aí é ruim, né? Então, quando você tem consciência, tá legal. Mas olha só. Cara, já que você entrou no Empreendedor Líder, já que você já tá aqui, eu posso te mostrar como que você vai resolver isso aqui. Eu vou abrir no meu iPad. Aqui, ó. Ó, cara, aqui dentro, aqui onde você vai estudar. Você já fez o módulo 1? Já concluiu o módulo 1? Oi? Ah, legal. Sim. Massa, massa. Sim. Então tá. Olha só. Aqui no módulo 2, você vai começar a fazer o mapeamento de algumas coisas importantes. Você vai mapear a tua cadeia de comando, que você já deve ter claro isso que você tá me falando. Mas você vai mapear isso aqui, ó. A interligação dos setores. Isso aqui é um negócio muito importante, porque às vezes a gente acredita assim, mas eu sei como funciona tudo. Eu tenho na cabeça. Mas nem sempre a equipe tem. Quando você vai começar a desenhar, que aqui você vai fazer um negocinho chamado, ó, quer ver? Deixa eu te mostrar aqui, ó. Você vai fazer um negocinho chamado fluxograma na tua empresa. Olha só. Só botar rodar aqui. Olha, você vai fazer... Eu vou ver se eu acho o ponto aqui onde eu mostro. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui tá uma aula. Cadê? Deixa eu tentar achar o ponto aqui. Ó. Você vai começar a desenhar a tua empresa assim, ó. Tirar o som aqui. Então, você vai começar a desenhar como ela funciona. Qual que é a importância de você desenhar como ela funciona? A importância é o seguinte. Todo mundo ter consciência do impacto que gera o meu trabalho quando eu não faço bem feito. Então, você começa a mostrar isso pra tua equipe. Agora, o empreendedor líder, como eu já te falei várias vezes, ele é uma construção. Você tem que fazer na sequência, né? Mas quando você chegar no módulo 5, você vai ver um negócio que você já começa a amarrar muitas coisas, tá? Como que você começa a amarrar? Você começa a construir aqui o que a gente chama de checklists. Então, eu vou te ensinar a você fazer checklists de um jeito que as pessoas consigam entender e você consiga medir se determinadas coisas estão acontecendo ou não na empresa. Campa, isso é processo? Ainda não. Mas você colocou um pezinho já nos processos pra você padronizar a tua empresa. Então, você já começa, de certo modo, cada serviço executado vai ser acompanhado. Por isso aqui é onde você vai medir e você vai acompanhar. Como que eu vou medir e acompanhar, Campa? Você vai medir e acompanhar através de indicadores que vão medir a qualidade, o tempo, várias coisas sobre aquele serviço. E você vai começar, aquele fluxograma que você fez, você vai começar por regras aqui. Como assim regras? As pessoas vão entender assim, cara, entregou o serviço. Não é entregar e pronto. Tem que ter acontecido isso e isso e isso e isso. Tal e tal coisa. Então, já começa a clarificar. As pessoas começam a se ligar onde elas estão pisando na bola, onde elas estão falhando. Aí, eu vou pular aqui, ó. Eu tô pulando pra ir só no atuador, tá? Tô indo só no atuador. Quando você chegar aqui, você vai aprender na prática o teu papel como líder, o que você tem que fazer pra liderar melhor o teu time. Coisas que eu imagino que você já tá procurando aí, já deve estar pesquisando, já deve estar buscando todos os dias. Pela tua fala, eu sei que você tá preocupado com isso. Tá preocupado com essas coisas. Ah, então. E aqui, meu amigo, aqui você vai começar a padronizar tudo. Aqui você vai fazer as coisas acontecerem do jeito certo. Você cria os processos, bonitinho. Então, você já sabe qual setor você vai começar. Ah, ó, iniciar por um setor. Você já me disse, você vai começar pelos serviços. É o mais problemático, né? Vai começar por ele. Então, você vai firmar com a tua equipe os contrastes de responsabilidade. Você vai fazer os manuais. Vai fazer a base de conhecimento. Vai fazer com o teu gerente, com algumas pessoas. Não vai fazer sozinho isso aqui. Vai fazer os processos. Vai fazer as rotinas de resultados pras pessoas entenderem o que fazer, quando fazer, como fazer e por que fazer. E quando você chegar no 9, gestão de pessoas, lá no 9, aqui vai entrar o papel principal. Porque aqui, quando você chegar aqui, no reforço da descrição de cargo, você vai começar a estabelecer responsabilidades para o teu time. Cada um deles vai ter uma responsabilidade atribuída que é atrelada a tudo que você construiu antes. A processo, a indicadores, a resultados. Como isso tudo vai acontecer. Se você não tem pessoa, você vai aprender o caminho para recrutar, fazer a entrevista, que é uma técnica de entrevistar do jeito certo, contratar as pessoas certas, ambientar, treinar, delegar do jeito eficiente que fique com elas, avaliar desempenho. Enfim, você vai dar para as pessoas aqui a responsabilidade que elas precisam. Então, mas seria o meu gestor que teria que estar fazendo esse... A contratação ficaria comigo, com o gestor? Como é que eu direcionaria isso? Para eu ter um... Ótima pergunta. Ótima pergunta. Assim, quando você começa a criar os teus padrões, o teu jeito de trabalhar, você como diretor da empresa, como a pessoa que está no comando, você tem que fazer isso junto. Para você... Até você ajustar a máquina, tá? Até você ajustar. Por quê? Eu não sei como é que você contratava até agora. Se você já tinha um processo, se você fazia empiricamente. Às vezes a gente acredita muito no nosso feeling, né? Ah, eu tenho o meu feeling de fazer as coisas. A gente vai lá e faz. Mas quando você cria um processo, o ideal... E é por isso que eu sempre digo, o ideal é que processo de cima para baixo, do topo da pirâmide para baixo. Nunca de baixo para cima. Então, cara, eu posso sentar com o meu gerente. Cara, vamos definir aqui. E você vai aprender a definir os perfis de pessoas. Eu preciso o quê? Um técnico de instalação. Como que essa pessoa tem que ser? O que ela tem que saber? Como que ela tem que agir? Então, eu vou colocar no papel. Ninguém melhor do que o meu gerente desse setor para estar comigo para desenhar isso, correto? Ele sabe, mais do que a gente, muitas vezes. Ele está lá no dia a dia. Então, ele vai sentar com você. Ele vai definir tudo isso. Aí, tá. Como que a gente vai fazer para selecionar? Vamos fazer assim, tarará. Vamos desenhar. Vamos para a prática, ver se isso funciona. Aí, você vai com ele. Vamos fazer as primeiras entrevistas, ver se a gente acertou? Vamos. Cara, acertamos. Então, agora, a partir de agora, a gente vai fazer assim. Aí, você já não precisa mais se envolver. Você só vai acompanhar, através de indicadores e métricas, se aquela pessoa está executando aquilo do jeito certo. Sem ter que estar em cima. Sem ter que estar microgerenciando. É, eu tive uma contratação essa semana mesmo. É uma linha que a gente precisa se atentar na contratação. Eu estou aqui em Cotia, então, tem alguns funcionários que moram uns 40 quilômetros longe daqui. E a gente paga um transporte, um Uber aí mensalmente para levar esses funcionários. E aí, contratamos um funcionário novo. Além desses 40, ele mora mais 20 para frente. Cara, é muito. Então, eu já achei que essa é uma dificuldade na contratação. Quer dizer, é até entender qual vai ser o transporte dessa pessoa que vai ser tratado isso. Aí, isso são os critérios que você vai colocar lá, inclusive, na descrição daquele cargo. Que você vai pensar em coisas que pode, o que as pessoas têm que ter, o que elas têm que saber, como elas têm que ser e o que não pode acontecer. Então, esses são os critérios. Por exemplo, não pode o cara estar mais de tantos quilômetros da minha cidade. Eu vou ter um problema se eu fizer isso. Então, você começa a pensar essas coisas. E, às vezes, e o problema é que quando a gente não faz esse exercício, Marcelo, a gente esquece e a gente contrata e depois, ah, não, cara, eu contratei o cara e não podia ter que contratar. Mas já está feito. Aí, né? Foi exatamente o que aconteceu. Até mandei uma mensagem para o gestor dessa área e falei, a gente vai conversar a respeito que tem que ajustar isso. Porque eu acabei de ficar sabendo, agora pô. Então, já é um ajuste que eu vou ter que fazer aqui também. Por isso que eu gosto, assim, por isso que eu gosto das coisas no papel. Os critérios lá no papel. Porque aí é só o seguir. A gente cria aquela cultura nas pessoas. Isso ali no módulo 8, eu preciso só que você entenda uma coisa, tá, Marcelo? O empreendedor líder precisa ser feito na sequência. Módulo 1, 2, 3, na sequência correntinha ali. Agora, quando você chega no 8, você vai entender muita coisa a nível de tirar das cabeças suas, da sua, dos teus gerentes, dos teus coordenadores, das pessoas que estão executando e passar para o papel, passar para a inteligência do negócio. Só que só passar para o papel, infelizmente, não resolve. Muita gente acha que só o papel resolve. Não resolve. O papel, ele tem que virar cultura da empresa. Cultura, desculpa, tem que virar cultura de processos da empresa. Aí, eu posso dizer que a coisa funciona. Se eu fosse definir assim para você, o que que seria uma empresa que tenha cultura de processos? Uma empresa que tem, existe empresas que têm qualidade, existe empresa que não se preocupa com qualidade, que não é o teu caso, pelo que eu estou vendo, né? Mas tem empresa que se preocupa com a qualidade. Mas tem empresa que tem a cultura de processo. Uma empresa que se preocupa com a qualidade, ela desenvolve lá dentro a ideia de que todo mundo tem que fazer bem feito. Cara, e é ótimo fazer bem feito. Só que uma empresa que tem a cultura de processos, ela desenvolve a ideia. Tem que fazer bem feito, mas dentro daqueles padrões que a gente espera que aconteça. E isso é cultura de processo. Então, quando é que se sabe que a cultura de processo está redonda na tua empresa? Quando surgir alguma necessidade de alguém fazer uma determinada tarefa, e essa tarefa é algo novo, nunca aconteceu. E a pessoa chegar para você e perguntar assim, tá, mas qual é o processo para eu fazer isso? Opa! Essa pessoa está aí. Ela já enraizou que ela tem que fazer o melhor que ela puder, mas dentro dos padrões. Tá. É, eu acho que isso vai me ajudar muito, muito mesmo, porque a gente vem trabalhando no campo e tá, e eu não posso reclamar do meu mercado. Eu não tenho que falar, não estou faturando, estou com dificuldade de faturar, não tenho cliente. Pelo contrário, a gente trabalha bastante e falta exatamente isso, é uma cultura, um planejamento, é instruir as pessoas a trabalhar. Você é formado em quem, Marcelo? Eu? No mundo. No mundo. Legal. Sabe por que eu gosto de perguntar isso, cara? Porque para mim não muda nada a formação da pessoa, de verdade. Não muda nada. E às vezes, cara, é um mito que eu gosto de quebrar, que às vezes as pessoas dizem assim, ó, Campa, eu não tenho faculdade de administração, por isso que eu não estou assim, melhor do que eu deveria. E, cara, infelizmente, a faculdade de administração não ensina isso. Ela vai ensinar ali os indicadores, vai ensinar algumas planilhas, algumas coisas que você tem que olhar, mas ela não ensina a ser empresário. Se isso fosse verdade, todo cara formado em administração seria um empresário muito bem sucedido, seria uma empresa muito boa, muito estruturada e ele não precisaria estar lá, grameando, lá trabalhando, pesado na empresa, né? Não é verdade. Eu tenho muitos alunos que têm administração, que têm pós-graduação, que têm mestrado e eles diziam assim, Campa, isso que você ensina aqui, a faculdade não ensina. Cara, é verdade. E, meu, a vida não prepara a gente para ser empresário? Você começou a tua vida profissional fazendo o quê? Me conta. Então, o meu pai, ele sempre foi comerciante, né? Ele sempre trabalhou com material de construção, ele sempre gerenciou lojas antigas, Romano Center, Marcovan, CIC, Madeirense, Conibra, né? Então, eu venho desse ensinamento aí com o meu pai aí no comércio. E eu trabalhei, trabalhava com ele até montar a minha empresa, né? Depois aí, eu saí dele e montei a minha empresa. Eu gosto de fazer essa pergunta porque, cara, no geral, no geral, a vida forma a gente para a gente ser operário e não ser empresário, não é verdade? A gente aprende uma profissão, a gente aprende a fazer bem feito alguma coisa. Vai para o comércio, vou ser vendedor, você vai aprender a vender. Vou trabalhar no administrativo, vai aprender a pagar a conta, cobrar, gerenciar, só... É, eu na minha empresa, na Mil Grau, eu comecei como técnico, eu consertava aquecedor. E aí, do conserto do aquecedor, eu fui fazendo o crescimento, o crescimento e chegamos a um dia eventual. Hoje eu tenho 52 funcionários. E agora é... Sempre dá. Com certeza. E sempre dá. Uma coisa assim que eu acho legal, cara, que eu sempre gosto de perguntar para os meus alunos que concluem o Empreendedor Líder. O cara que já fez tudo bonitinho, eu gosto de fazer uma pergunta, e essa pergunta é meio que uma prova, para eu ver se ele realmente comprou ideia. A pergunta que eu faço é, sua empresa está como você queria? Se ele me falar assim, tá, eu vou entrar em pânico. Eu vou pirar se o cara falar, tá como eu queria. Digo, ai, cara, eu falhei total com esse cara. Ele não fala isso. Ele fala assim, campo, a minha vida melhorou, a minha empresa melhorou, mas tem muito que melhorar ainda. Aí, quando ele me fala isso, eu digo, ah, graças a Deus, o cara pegou. Não, mas é exatamente isso. Eu estou com a cabeça muito aberta, que eu falo com a minha equipe aqui, né? Falei, essa é a hora. Eu tive um problema financeiro muito grande em 2018. Então, literalmente, eu entrei em banco, fiquei devendo para banco. Em 2018, eu coloquei um projeto que até 2023 eu iria organizar a minha empresa. E vim muito bem até aqui. Então, esse eu acho que é o ponto final do início de uma organização correta agora. É exatamente no tempo e no prazo que eu consegui projetar. É isso que importa, né? É a gente ter esses objetivos, a gente correr atrás e a gente fazer. E, cara, para mim isso já é um grande vencedor. Você tem empresa há quantos anos? Você me falou? Dezoito, né? Dezoito. Cara, para mim isso já é um grande vencedor. O cara que consegue ter uma empresa com dezoito anos, com cinquenta e poucos funcionários, chega onde está, tem esses resultados, tem famílias que... Quantas famílias dependem de você, né, cara? Dezoito famílias que dependem de você. E ainda consegue olhar com maturidade e dizer assim, eu preciso melhorar a minha gestão? Cara, é fórmula para decolar. Entendeu? Sim. Na realidade, eu conheci você navegando na rede social, né? Então, quem fala que rede social é perca de fundo, tem que tomar cuidado. Tem muita coisa que eu vou lá dentro. Tem vários amigos meus que dizem, ah, eu nem olho o Insta, só tem bobagem lá. Cara, para mim não aparece só bobagem. É que se você começa a olhar bobagem, bobagem, só vai ver bobagem. Agora começa a olhar coisas sérias, você vai ver coisas sérias. É o algoritmo. Isso, inclusive, eu vou te mostrar lá dentro do Empreendedor Lido como é que funciona isso. Não, isso aí eu fiz. Tem um evento muito grande aí, que é o Powerhouse, que teve em São Paulo no dia 7 de janeiro. Com o pessoal aí que dá o treinamento. Mas aí é vendas, né? Eu não estava procurando treinamento de vendas. Eu estava procurando exatamente isso. O empreender. O aprender é empreender. Porque o venda já está com a gente, né? Você vai ver que tem uns parafusinhos ali nas vendas, que apertando aqueles parafusos, melhora com bastante facilidade. É, ontem uma pessoa perguntou para você lá, a minha concorrência derruba muito preço. É, mas na realidade não é isso, né? Será que é a concorrência ou é eu que não estou vendendo? Exatamente. É, a pergunta é essa. Até eu comentei hoje um dia com uma aluna, porque, cara, se o pessoal está falando de preço, está reclamando do meu preço, é duas uma, né? É das duas uma. Ou eu não estou sabendo mostrar por que a pessoa deve comprar comigo. Por que você tem que comprar comigo? Essa resposta eu não tenho que dar quando ela pergunta. Eu tenho que dar antes de dar o preço. Antes de dar o preço. Agora, está vindo um monte de gente que só quer saber do preço. Espera aí. Então, o meu marketing está sendo ineficaz. Eu não estou atraindo as pessoas certas para o meu negócio. Porque você com 18 anos, você já deve concordar comigo quando eu falo que nem todo mundo está preparado para ser teu cliente. Tem algumas pessoas que vão amar tua oferta e tem gente que vai odiar. E é normal. Então, o que eu tenho que falar? Dentro desse treinamento que a gente vai ter, eu tenho uma particularidade de dificuldade na venda, que eu trabalho muito em condomínios verticais. Então, tem lá aquele monte de cliente que eu vou vender um aquecedor para cada um deles. E veio o danado do grupo do WhatsApp. Ao mesmo tempo que ajuda, ele vira um leilão de preço dentro do WhatsApp. Eu sei. Do meu condomínio é bem assim. E é. Então, é onde eu vou ter que ter uma chave para virar isso. A hora que eu entrar nesse grupo, como eu vou desenvolver o meu trabalho para poder trazer os clientes para cá, não sendo somente o preço. Então, isso eu vou atrás dessa coisa. Então, aonde você vai aprender isso? Você vai aprender isso no módulo 11, que é construir as suas estratégias de marketing. E veja, marketing não é o que ele vender. Não é isso. Marketing é eu mostrar para o meu cliente coisas que ele não sabe sobre mim, sobre o meu produto, sobre a minha oferta. coisas que ele nem imagina. Mostrar isso. E aí, você vai entender como é que você faz isso, como é que você faz para chamar a atenção daquele cliente que você sabe. Cara, esse cara é o cara que eu preciso. Não é o outro. É tipo assim, ó. O cara que não é meu cliente, eu espanto. O cara que é meu cliente, eu atraio. Essa é a lógica. Entendeu? Eu posso até vender para aquele que não é perfil, mas eu não vou gastar dinheiro com ele. Eu vou vender se ele vier. Se ele vier, eu vou vendendo. Agora, senão, eu não vou gastar dinheiro. Então, você vai entender como isso é muito mais fácil do que você imagina, como isso é muito mais barato do que você imagina. E você vai entender como isso ajuda na venda também. Porque o que vale, no final das contas, é aquilo que se vende. É conversão. Sim. Então, cara, isso aí, módulo 10 e módulo 11, vai cair como uma luva para isso que eu estou te falando. Só que, Marcelo, você tem que chegar lá no passo a passo. Módulo a módulo. Não, sim. Não, eu já... Isso eu entendi bastante. Eu estou lá desde o início, preenchendo, concluindo a aula, e assim eu estou fazendo. Então, a ideia é chegar ao módulo completo, mais passo a passo. Olha o que a Angélica escreveu aqui. Marcelo, eu trabalho no mesmo segmento que você. Há mais de 20 anos e sei bem sua dor. Aqui no Empreendedor Líder, você vai aprender muita coisa e sua história vai mudar da água para o vinho. Não só o que estou falando, é a Angélica que está falando. Não, legal. Beleza, então, Campo, vamos deixar aí o pessoal. De repente tem mais alguém que quer bater um papo contigo aí. Agradeço aí a oportunidade. E nas dificuldades, com certeza, vou estar te perguntando, mandando... Conta com a gente, Marcelo. Faz a tua parte aí, meu querido, que a nossa a gente vai fazer. Pode apostar. Conte com a gente, tá? Abração, sucesso e parabéns pela tua empresa e parabéns pela tua decisão. Falou. Até mais. Valeu, obrigado. Até mais. Legal, esse foi o papo com o Marcelo. Marcelo que tomou a decisão, pulou o muro, já está dentro do Empreendedor Líder e já tem uma empresa sólida, já tem uma empresa estruturada, agora é só fazer ajustes. Fazer ajustes para melhorar. E sempre dá para melhorar. A verdade é essa. Qualquer empresa, cara, qualquer empresa tem o que melhorar. Tem. É só você começar a olhar. E isso se torna aquele empresário que não está mais apagando incêndio, que tem uma empresa que não depende mais dele para tudo, ele subiu já para o nível 2. E o nível 2, o que ele está fazendo? Ele está olhando para tudo que acontece na empresa, mas não é em cima das pessoas. Não é vou ver se o cara fez certo. Não é cobrar. Não é vou mandar fazer isso. Não é. Isso é coisa de empresário amador. Totalmente amador. O cara que tem que estar mandando, tem que estar cobrando, tem que estar fiscalizando. Empresário amador. O Empreendedor Líder, ele olha números. Ele olha números. Cara, só um pouquinho. Eu tive aqui 20 instalações. De 20 instalações, 18 saíram no prazo, 18 saíram no padrão, duas não. Por que essas duas não saíram no padrão? Ah, por causa disso e disso. Tá, então tá. Como é que eu vou trabalhar para evitar que essas duas saiam no padrão? Então está sempre melhorando. Agora vai lá de novo. Tá, mas a gente está fazendo essas execuções, está levando três horas. Como que eu posso fazer para que isso aconteça em duas horas e quarenta? Ah, mas é 20 minutos o campo. Sim, é 20, mas vezes 20. Nós estamos falando de 400 minutos. Olha quanto uma empresa ganha. Então isso é função de dono. Não, mas peraí. Esse serviço me custou 100. Será que eu não consigo fazer ele custar 90 e manter a mesma qualidade? Como que eu faço? Peraí. De repente, algum tipo de material que está havendo desperdício. De repente, um tempo que está levando a mais. E isso são aquelas coisas que você, como empresário, não interessa o ramo da tua empresa. Você tem que estar o tempo inteiro olhando. Porque quando você olha para isso, sabe o que acontece? Melhora o lucro da tua empresa. De verdade. Melhora o lucro da tua empresa. E tem empresário que às vezes acha assim, não, mas peraí. Só um pouquinho. Meu lucro está ruim. Eu sei o que eu vou fazer. Eu vou investir em vendas. Eu vou investir em marketing. Aí começa a jogar mais cliente para dentro. Mais e mais cliente para dentro. E não é um nem dois casos que eu ouço de gente que tenta isso. Começa a jogar cliente para dentro. Aí investe no marketing. Investe pesado no marketing. O marketing chega no comercial. O comercial não sabe vender. O comercial perde venda. O que acontece? Aquele dinheiro que gastou vai para o ralo. Mas de repente o comercial vende. faz a venda. Aí a parte de entrega não dá conta. A parte de serviço não dá conta. A cobrança não dá conta. Vende para a pessoa errada. Vende com o preço errado. Traz mais o quê? Traz mais incêndio. Traz mais problema. Gera mais dependência. Diminui o quê? Diminui o lucro. O lucro. Então, não existe mágica. Existe uma construção. E é por isso que a gente fala assim, qual que é a base do empreendedor líder? A base é você preparar. Você primeiro, né? Começa você como empresário e se preparar. Porque daí você começa a preparar a estrutura, a base da tua empresa, né? Começa a ajeitar as coisas que tem que ajeitar. Arrumar a casa. Arrumar os processos. Organizar o financeiro. Organizar a sistemática de trabalho. Organizar a rotina das pessoas. Organizar o RH. Organizar. Primeira coisa, a gente se fortalece. A empresa, ela se fortalece de dentro para fora. Nunca de fora para dentro. Então, primeiro, você fica forte. Ficou forte. Claro, em paralelas, vendas acontecendo. Lógico, não dá para a máquina, né? Não tem como parar. Mas está acontecendo isso aí. Então, você se fortalece. Fortalece a empresa. Aí, sim. Aí, vamos lá. Aí, vamos começar. Vamos começar, então, criar a inteligência do negócio. O que é a inteligência do negócio? A inteligência que para as coisas funcionem, você tem que estar metendo a mão o tempo inteiro. Você tem que estar cobrando o tempo inteiro. a inteligência para que o teu planejamento... Nem vou entrar em planejamento. A inteligência para que as tuas vendas aconteçam do jeito certo, do jeito que é para ser. E aí, vem a solidificação, que é o tornar isso eterno. Como que eu torno isso eterno? Eu torno isso eterno? Com o meu planejamento, com as minhas estratégias do marketing, com o meu processo de vendas, com a minha cultura da inovação. É isso que tem que fazer. E o empreendedor líder, ele é baseado nisso. Não tem firula, não tem enrolação, não tem papo furado. Tudo que está lá é justamente para isso, tá? É para você seguir aquela sequência e ir aplicando naquela sequência e fazendo as coisas do jeito certo. Regina, o empreendedor líder é para quem tem equipe, tá? Não é para quem trabalha sozinho. Desculpa te dar essa notícia. Mas tudo que eu ensino lá é para quem tem equipe. Como é o Madulo 1? Senta com a equipe. Madulo 2, senta com a equipe. Se não tem equipe, não é a hora ainda, tá? Não quero que você gaste dinheiro. Você pode até estudar, pode até entender, mas você não vai conseguir aplicar. Então, não é a hora ainda. Mas a lógica é essa, tá? Quem trabalha sozinho, depois eu vou dar uma dica para quem trabalha sozinho. Me cobra aqui se eu esquecer. É só eu terminar o raciocínio, tá? Mas depois eu vou dar uma dica para quem trabalha sozinho como é que você pode fazer para a tua empresa começar a decolar, tá? Vou dar uma dica aqui para isso. Aliás, eu estou até preparando um curso para esses tipos de casos aqui. Tenho ainda, mas estou preparando. Mas a lógica é essa. A lógica para você ter uma empresa sólida, uma empresa com crescimento constante, que não tem incêndio, que não dependa de você para tudo e seja lucrativa, é você entender isso. Você entender que a mudança, ela começa de cima para baixo e de dentro para fora. E é isso. Essa é a estrutura. O meu forte abraço e eu desejo que você viva positivamente. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho